Boa tarde. A bancada do Oeste se reuniu nesta quarta-feira para eleger o novo coordenador. A deputada Marlene Fengler deixa a coordenação para que Maurício Scudlark assuma. O repórter Paulo César Santos conversa agora ao vivo com o parlamentar. Boa tarde. Boa tarde, Gutiérrez. Realmente tem novo coordenador, o deputado Maurício Scudlark. Representa, então, cerca de 16 deputados da bancada do Oeste. Deputado, o senhor começa essa gestão à frente da bancada com compromisso hoje à tarde aqui na Assembleia Legislativa. O secretário de Infraestrutura vem se reunir com a comitiva, com o senhor especialmente, mas esses assuntos que vão ser tratados se baseiam exatamente em que nesse primeiro encontro? O primeiro encontro, o objetivo é o problema mais grave que o Oeste enfrenta hoje. O problema mais grave de todo o Oeste catarinense, especialmente do extremo Oeste, é relacionado à situação das rodovias. Tanto as rodovias estaduais quanto as federais estão em precárias condições e a preocupação é ouvir do secretário da Infraestrutura o que ele tem de prioridade para a região. Nós temos aí vídeos, pedidos, moções de todos os deputados e especialmente da bancada, que procura trabalhar não personalizando, mas como um grupo, pela região. Então, o nosso grande problema hoje é a infraestrutura, é a rodovia, e nós queremos saber do secretário da Infra o que está previsto, qual o plano de ação para o Estado, mas também, especialmente, nesse caso, para o Oeste catarinense. A partir dessa demanda, outras devem surgir. Quais são as prioridades durante esse momento que o senhor assume a coordenação da bancada do Oeste, também, durante a sua gestão? É, nós temos a questão da saúde e diminuir ao máximo a ambulância e terapia. Nós temos muito transporte. Eu vim, segunda-feira de madrugada, do Oeste para o litoral. Eu devo ter ultrapassado cinco, seis ambulâncias cheias de pacientes vindo ao litoral. Então, o governo está se esforçando, tem que se esforçar para levar o atendimento, o tratamento mais perto do Oeste para o cidadão. E, também, nós temos a questão das rodovias federais. Precisamos do apoio dos deputados e senadores. Então, são várias demandas que o Oeste vai trabalhar em conjunto nesse bloco de 16 deputados de todos os partidos e de todas as legendas. Obrigado pela participação, deputado. A bancada do Oeste, que é composta, então, por 16 deputados estaduais em Santa Catarina, tem atuado, especialmente, nas questões de infraestrutura, mas também na agricultura, voltada para o Oeste catarinense. Gutierrez. Obrigado, Paulo César. A Comissão de Finanças e Tributação discutiu, nesta manhã, o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento. O valor da operação é de mais de US$ 344 milhões para quitar uma operação de crédito realizada em 2012 com o Bank of America. A matéria, que já contava com parecer favorável do relator, o deputado Jerry Comper, foi enviada em diligenciamento à Secretaria de Estado da Fazenda. Na mesma reunião, o colegiado aprovou o projeto que reajusta o salário mínimo estadual em 4,96% para quatro faixas salariais. E esse projeto do salário mínimo regional também foi aprovado nesta manhã pela Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Confira. Os deputados que integram a Comissão de Trabalho discutiram sobre o projeto que reajusta o piso mínimo regional. A proposta promove o reajuste médio de quase 5% para quatro faixas salariais e foi aprovada. Na faixa 1, o salário passa de R$ 1.158 para R$ 1.215. Na faixa 2, de R$ 1.201 para R$ 1.260. Na faixa 3, passa de R$ 1.267 para R$ 1.331. E na faixa 4, de R$ 1.325 para R$ 1.391, com efeitos retroativos ao dia 1º de janeiro deste ano. Com isso, o texto está apto para ser votado em plenário. O projeto que reajusta o salário mínimo regional deve ser votado em plenário ainda nesta tarde. Já a Comissão de Turismo e Meio Ambiente debateu sobre a proposta de emenda à Constituição que proíbe a cobrança de taxas de acesso aos municípios. A PEC é de autoria do presidente do colegiado, o deputado Ivan Nats. Na reunião da Comissão de Turismo, os deputados debateram sobre a proposta de emenda à Constituição que proíbe a cobrança de taxas de qualquer natureza no acesso aos municípios. A PEC proíbe práticas como as que acontecem atualmente em Bombinhas e Governador Celso Ramos. O relator da proposta, deputado Márcio Machado, apresentou um requerimento para que a proposta seja discutida em audiências públicas em Porto Belo, São Francisco do Sul e Biguassu, nos dias 2, 4 e 9 de março. Diante da proposta de emenda à Constituição do Estado de Santa Catarina, de grande relevância e de impacto tremendo para os municípios, nada mais justo do que chamar uma audiência pública para discutir com as pessoas que estão envolvidas ou que podem ser prejudicadas com esse tipo de pedágio, que é uma forma de contribuir, num primeiro momento, para a questão ambiental, mas também tem um elevado custo para os munícipes. Então, a taxa de preservação ambiental precisa ser discutida com a base. Depois das audiências públicas, o relator fará seu parecer para a votação da PEC no colegiado. A Frente Parlamentar do Livre Comércio e Desburocratização realizou ontem uma reunião com entidades empresariais. Em pauta, a proposta da reforma da Previdência dos servidores públicos estaduais. A reforma da Previdência está em discussão no Parlamento. E a Frente Parlamentar do Livre Comércio e Desburocratização, coordenada pelo deputado Bruno Souza, promoveu um encontro com representantes de entidades empresariais para debater o assunto. O parlamentar fez uma apresentação sobre as mudanças na reforma da Previdência e revelou dados. Bruno Souza mostrou que, no ano passado, a Previdência custou aos cofres do Estado quase R$ 7 bilhões, o dobro do que foi gasto com saúde. Atualmente, o número de aposentados é maior do que o de servidores em atividade. Outro exemplo citado pelo parlamentar é o crescimento do orçamento da Previdência. Entre 2014 e 2019, o aumento foi de 63%. Por esses e outros motivos, o coordenador da Frente defende que a reforma da Previdência seja aprovada como está. Ou nós reformamos ou nós vamos ter que aumentar impostos, ou então investir cada vez menos em infraestrutura, saúde, educação. Não é uma questão de ideologia ou espectro político, nada disso. É uma questão de honestidade. Hoje, quem quer debater reforma da Previdência e orçamento público com honestidade, sem demagogia, sem mentira, vai apoiar a reforma da Previdência. Bruno Souza ouviu os representantes das entidades empresariais e pediu para que eles se mobilizem em defesa da reforma da Previdência, como está atualmente. Para o parlamentar, mesmo que as propostas sejam aprovadas dessa forma, ainda não será suficiente para resolver o problema. O problema não está sendo resolvido. Nós estamos amenizando só o problema. Porque para resolver, de fato, o problema, nós teríamos que ter uma discussão, talvez, muito mais séria e responsável do que hoje nós temos condição de ter. Eu lamento, porque em pouco tempo nós, de novo, teremos que falar sobre Previdência. E daqui a pouco, comitiva da província de Trento, na Itália, visita a Assembleia Legislativa. A gente volta daqui a pouco, depois do intervalo. Olá, o Mulher em Foco dessa semana vai falar sobre as consequências que as notícias falsas, as fake news, fazem na internet. E saber mais com a nossa convidada, a especialista em marketing digital, Luciana Manfroy, o que tem sido feito para termos mais segurança no mundo virtual. Não perca, é aqui na TVA. A situação de duas estradas catarinenses foi tema de pronunciamentos no plenário da Assembleia durante a sessão ordinária realizada na tarde de ontem. Confira a reportagem. O deputado Maurício Scudilar, que falou sobre a SC-305, no trecho entre Campo Herê e São Lourenço do Oeste, na região oeste catarinense. É uma rodovia que interliga ali o nosso oeste catarinense com o sudoeste do Paraná. Então, uma rodovia muito importante para a produção agrícola, industrial da região. E sábado eu verifiquei, presenciei a SC-305, que é uma rodovia que está totalmente danificada, quase intransitável, com chuva, uma equipe de manutenção com um pá jogando asfalto frio nos buracos. Isso é jogar dinheiro fora. Nós precisamos de um projeto de recuperação geral daquela rodovia. Já o deputado Sargento Lima falou sobre a situação da SC-108, na altura de Guaramirim, no norte do estado. Segundo o parlamentar, os moradores da região esperam melhorias na estrada, que foi atingida há alguns meses pela queda de barreiras. Existe um recurso federal que já foi disponibilizado no valor de 3 milhões e 400 mil. Esse gerenciamento dessa conclusão, dessa obra, está na mão da defesa civil. Mas é preciso que o governo cobre constantemente a sua secretaria, os seus órgãos específicos, para que haja a conclusão o mais rápido possível, porque vem trazendo sofrimento para aquelas pessoas. Também repercutiu em plenário as filas de espera para consultas e procedimentos no CEPOM, o Centro de Pesquisas Oncológicas. O deputado Neudi Sareta falou sobre o tema. Presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, o deputado Neudi Sareta apresentou um pedido solicitando informações ao secretário de Estado da Saúde sobre as dívidas do Estado com o CEPOM e também sobre as filas de espera para consultas e procedimentos. Segundo o parlamentar, existem pacientes com câncer esperando mais de 90 dias para iniciar o tratamento. Nós estamos verificando isso, há alegações de que é em função de uma dívida que o governo mantém com o CEPOM e, portanto, nós temos a nossa preocupação é de que isso possa ter um andamento, principalmente no sentido de ver essa fila andando. A angústia dos pacientes que estão aguardando, se a questão é o problema da dívida, a Secretaria de Saúde, o governo do Estado, deve sentar, negociar, ver quais os encaminhamentos. Agora, o importante é que a fila possa andar e que essas pessoas, principalmente já diagnosticadas, possam ter o atendimento dentro do prazo. Lembrando que o prazo que a lei estabelece de 60 dias é o prazo máximo. E na maioria desses casos que nós temos verificado, esse prazo já foi extrapolado. E uma boa notícia, os catarinenses agora poderão parcelar o pagamento do IPVA em até 12 vezes e pagar com cartões de crédito ou débito. Isso é possível graças a uma lei aprovada pelo parlamento e sancionada pelo governo. A repórter De Luana Bus conversou com o autor da lei e tem os detalhes. Olá, nós estamos aqui no gabinete do deputado Milton Obos, com quem a gente conversa agora sobre essas duas leis que já estão valendo, já foram sancionadas e entraram em vigor aqui em Santa Catarina. Deputado, uma das leis de sua autoria é a que se refere ao imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o IPVA, que ficou mais fácil de pagar agora, deputado. Como é que funciona? Sem dúvida. Nós temos que facilitar a vida do pagador de impostos. O povo catarinense, o povo brasileiro paga muito imposto. E o IPVA, ele mexe com o cidadão mais humilde, porque todo mundo tem um carrinho. E às vezes a pessoa tem dificuldade para manter toda a documentação em dia. E o fato da possibilidade desse parcelamento facilita a vida dele, diminui custo para o cidadão, para o trabalhador, que às vezes deixa de pagar porque não pode mesmo naquele mês, e depois isso acaba custando muito mais caro quando ele for regularizar. Então, a gente pensou no contribuinte e também no próprio Estado, porque vai diminuir ainda a de implência, eu não tenho dúvida disso. Então, uma lei que favorece o povo catarinense. E a outra lei que já está em vigor é referente ao direito do consumidor, no caso, ao direito ao reembolso, até inclusive no comércio eletrônico. É isso, deputado? É verdade. Existe abuso por parte de muitas empresas. É muito comum você ver em todas as compras que a gente faz no comércio eletrônico, desde uma passagem aérea, não tem direito a reembolso, diz lá. Isso não pode. O cidadão tem que ter o direito do arrependimento. Eu compro uma passagem aérea, não tenho direito a reembolso, mas deu um problema de família, não posso viajar, como é que fica? Eu tenho que ter direito ao reembolso. Então, a lei foi sancionada pelo governo e nós esperamos que ela entre em vigor imediatamente e todas as empresas se adequem, porque o objetivo dessa lei é proteger o consumidor catarinense. Deputado, muito obrigada pelas informações. Voltamos ao estúdio. Uma comitiva da Província Autônoma de Trento, no norte da Itália, visitou a Assembleia Legislativa. Prefeitos e representantes de entidades trentinas que promovem intercâmbios e acordos entre os dois países foram recebidos na presidência da Casa. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Júlio Garcia, e o deputado Milton Obos receberam na sala de reuniões do Gabinete da Presidência oito prefeitos da Província Autônoma de Trento, na Itália. O vice-presidente da Associação Trentinos no Mundo, também de Trento, entre outros integrantes de uma comitiva que há vários anos mantém acordos culturais e comerciais com a cidade gaúcha de Bento Gonçalves e que, pela primeira vez, decidiu iniciar a viagem ao Brasil por Santa Catarina. Durante a visita, o presidente da comunidade de Valagarina, que reúne 17 municípios italianos, destacou que eles vieram em busca de novos acordos e intercâmbios com o Estado, que é a principal zona de colonização trentina no país. Este tipo de acordo é feito pela comunidade de Valagarina e também por toda a província autônoma de Trento, disse o integrante da comitiva. Há muito tempo, nós mantemos contato com italianos e descendentes de italianos que vivem aqui. A ideia é proporcionar uma ponte, abrir uma janela para acordos que valorizem nossa história, memória, mas que proporcionem também aporte econômico, social e cultural completa. O vice-presidente da Associação Trentinos no Mundo, Armando Maistre, também fez parte da comitiva. A entidade mantém 230 círculos trentinos em todo o mundo, vários deles em Santa Catarina. Queremos estimular os jovens catarinenses a fazer intercâmbios na região de Trento, destacou o representante da associação. A intenção é cultuar a amizade e a cooperação, uma herança que nossos antepassados nos legaram. Os visitantes italianos vieram ao Palácio Barriga Verde, acompanhados pelo presidente da Câmara Municipal de Florianópolis, vereador Fábio Braga, e pelo presidente do Círculo Trentino da capital, Laércio Moser. Para nós é uma reabertura de um processo que estava um pouco afastado, de que esses nossos patrícios venham aqui a Santa Catarina, em especial a Florianópolis, como a porta de entrada de todos esses prefeitos, representantes daquela comunidade, para a gente aumentar e melhorar o nosso relacionamento, querem a parte social, querem negócios, porque, como todos nós sabemos, Santa Catarina, 50 e tantos por cento dos descendentes desses quase 8 milhões de habitantes tem algum parente ou naveio sangue italiano. Durante a visita, integrantes da comitiva trocaram presentes com os deputados e o vereador da capital, registraram o encontro em fotos e ouviram dos parlamentares que há grande interesse nessa cooperação mútua. Tem parcerias já consolidadas no Rio Grande do Sul, e esperamos que nós possamos consolidar novas parcerias com Santa Catarina também, com várias cidades nossas, que são referências italianas aqui no Brasil. E o Jornal do Parlamento fica por aqui. Outras informações você confere ao longo da nossa programação no site, nas nossas redes sociais e também logo mais às 6h45 no TVA Notícias. Uma boa tarde para você e até amanhã. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.